Salve, salve galera, eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC, abrimos a agenda do mês de agosto de 2019, isso mesmo, você que canta um funk, um trap, um rap, um reggaeton, um funkton, um funk dançante, um funk consciente, venha gravar aqui com o DJ Ruivo, aproveitar essa plataforma, nova plataforma do DJ Ruivo, incluindo direção vocal, arranjo, mixagem, masterização, aqui a gente afina a voz do MC, mas antes tem todo um preparo, uma mini aula de canto, a gente faz um aquecimento, direciona o MC, né, então você que é MC, que canta um funk, venha gravar, aproveita a promoção, entre em contato somente nesse WhatsApp aqui, ó, 1398-232-0480 ou 1397-40105, e nessa promoção a gente já sai com a sua música no Spotify, no Google Play, dizem todas as plataformas digitais, divulgação também na nossa rede social, e já incluso um web clip de brinde, aquela plaquinha ali bonita ali do YouTube, eu que tenho uma experiência de cantar também, muito tempo na caminhada, a gente tem essa direção, a gente faz esse trabalho, acho que a gente é um dos únicos produtores de São Paulo aí, que dá essa dedicação, porque o funk hoje tem muitas formas de trabalho, a gente tem uma forma de trabalho que a gente já faz há muito tempo. Então a gente tem uma direção vocal, afina a voz, às vezes o MC não tá pronto com a melodia, a gente faz o arranjo, cria outro campo harmônico, direciona o MC pra lançar sua música pro mercado. Promoção mês de agosto de 2019, DJ Ruivo, vagas limitadas, atenção, vagas limitadas, corra, aproveite, certo? Pra quem não conhece, eu sou DJ Ruivo, produtor aí dos maiores nomes do funk aí de São Paulo, MC Long, Mãozinha, que saiu aqui dos nossos estúdios, Livinho, Tati Zaki, MC Cauã, Cidinho do Cidinho Doca, Menor do Chapa, MC da Leste, Renatinha Alemão, tem um 2K também, que a gente produziu uma música que virou hino, em todos os carnavais, produzir MC Bola, com o MC Kelvinho, que explodiu a música aí. Mano, é muitos MCs aí, basta vocês pesquisarem no YouTube pra saber um pouquinho mais da nossa trajetória aí no funk, tá bom, rapaziada? Mês de agosto de 2019, DJ Ruivo, não percam, tá? Vagas limitadas, eu quero mandar um beijão no coração pra todos os fãs do Brasil, obrigado pelo carinho e tamo junto e misturado, falou? DJ Ruivo, terror dos modinha, pau!